É a primeira aqui no Brasil, uma emoção que vamos dividir com milhões de brasileiros e que também vamos receber astros e estrelas do esporte mundial. O tenista espanhol Rafael Nadal é um desses astros. Ele treinou pela primeira vez no Centro Olímpico de Tênis. Nadal bateu bola durante duas horas, mas ainda não está totalmente recuperado da lesão no punho esquerdo. Ele não disputa uma partida oficial desde maio. A medalha de ouro em Pequim, Rafael Nadal vai ser o porta-bandeira da Espanha na cerimônia de abertura na sexta-feira. Bom, você falar em porta-bandeira, Renata, porque para ser porta-bandeira, o atleta tem que estar oficialmente inscrito nos jogos. A tendência, nesse momento, é que Nadal, um dos mais importantes tenistas da atualidade, jogue o torneio de duplas. Outro astro mundial que já está no Rio desde a quarta-feira passada é esse aí, o jamaicano Usain Bolt. O treino dele é a portas fechadas, mas conseguimos fazer essa imagem, a marca registrada do homem mais rápido do mundo. E os astros do basquete americano vão ficar hospedados num transatlântico que já está atracado no Pio Hermauá, na zona portuária do Rio. Sim, está lá pertinho do navio. É o repórter Ernesto Palha. Boa noite, Palha. Pois é, boa noite. Você sabe que quem joga no time dos sonhos não vai dormir assim em qualquer lugar. Por isso, um dos patrocinadores dos jogos bancou a vinda deste super navio de luxo da Itália, só para servir de hotel flutuante aqui na Baía da Guanabara, no Pio Hermauá, para o time dos sonhos do basquete americano. O navio é um dos poucos cruzeiros seis estrelas do mundo. E quando saírem para treinar no clube do Flamengo aqui na zona sul, os jogadores americanos ainda vão poder ver bem em frente ao Pio o maior grafite do mundo. Um painel de aproximadamente 3 mil metros quadrados pintado pelo artista Cobra, que é um brasileiro conhecido mundialmente. Os astros da NBA, a liga de basquete que movimenta 12 bilhões de dólares por ano, não podiam mesmo ficar na Vila Olímpica, por conta do assédio dos outros atletas e também por causa da segurança. Aqui no Pio Hermauá, duas viaturas e três barcos da Polícia Federal fazem segurança extra para o Dream Team em terra e no mar. E vocês vão olhar ali no costado do navio, está escrito Silver Cloud. É o nome em inglês do navio, que significa em português nuvem de prata. Mas os americanos têm todo o direito de sonhar com ouro, enquanto estiverem sendo embalados aqui pelas ondas da Baía da Guanabara. Afinal de contas, nas últimas 17 Olimpíadas de que eles participaram, eles faturaram ouro em 13 e continuam sendo francos favoritos aqui no Rio. Que onda, hein, Renata? É verdade, todos têm direito a sonhar nessa Olimpíada. Então, mais o Dream Team. Agora a gente vai falar com a repórter Mônica Teixeira, que acompanha a abertura do Congresso Anual do COI, o Comitê Olímpico Internacional fica aqui perto na Cidade das Artes. Boa noite, Mônica.